Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. No programa Lições da Bíblia da Semana, estamos estudando sobre os primeiros líderes da igreja judaico-cristã primitiva. Estamos aprendendo lições impressionantes com o estilo de vida deles, com a forma como eles viviam e pregavam o evangelho. Hoje, vamos analisar algo sobre a vida de Estevão, Estevão, amigo ouvinte, foi o primeiro mártir cristão registrado na Bíblia. Ele era um gentil que havia se convertido ao judaísmo cristão e havia aceitado a Jesus como salvador pessoal. Estevão era um homem convertido, que amava Jesus e que acabou sendo levado ao sinédrio, ao tribunal judaico, sendo acusado de blasfêmia. Na verdade, ele não blasfemou quando Estevão falava sobre Jesus, falava sobre o Messias. Quando Estevão mostrava que tudo aquilo que as cerimônias do Antigo Testamento apontavam era para Cristo, quando ele demonstrava que Cristo, o Messias, era mais importante do que cerimônias do templo que apontavam para o Messias, eles encararam isso como blasfêmia. E até mesmo testemunhas falsas foram envolvidas no processo para poder acabar com a vida de Estevão. Só que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e mesmo correndo o risco de perder a sua vida, ele fez um grande e excelente discurso em Atos capítulo 7, dos versos 1 a 53. Nesse discurso, Estevão se porta como um profeta de Deus. Nesse discurso, Estevão segue uma sequência parecida com a de outros autores do Antigo Testamento, quando eles queriam apresentar o processo judicial de Deus contra o seu povo, que não guardava sua aliança. Assim como o profeta Miqueias, por exemplo, Estevão faz uma descrição da aliança feita no Sinai, assim como Miqueias, ele relembra as pessoas dos atos poderosos de Deus em favor de Israel e depois ele apresenta as condições e as violações da aliança, quais são os resultados e maldições que isso traria. Estevão tinha como pano de fundo todo esse discurso de Miqueias e outros autores do Antigo Testamento, quando eles apresentavam o processo judicial de Deus contra o seu povo da aliança. Estevão agiu como um reformador religioso dos dias de Israel. Chamava o povo a atenção para que retornassem à aliança para que fossem fiéis a Deus. Estevão tinha em todo o seu discurso, ele tinha como pano de fundo o processo judicial de Deus contra o seu povo da aliança e quando Estevão apresenta o seu discurso, ele demonstra para os judeus no Sinédrio que eles estavam sendo infiéis a Deus assim como foi o povo de Israel. Ele queria demonstrar que eles estavam sendo ingratos e desobedientes a Deus por não aceitarem o Messias. Interessante que no momento do discurso, Estevão age diretamente como um profeta ao dizer para todos os membros do Sinédrio o seguinte, vou ler para você atos 7, 51 a 53. Botan recuperar nós. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministérios de anjos e não aguardastes Estevão foi direto no ponto ao dizer que eles eram pessoas de pescoço duro incircuncisos de coração não estavam convertidos Estevão disse que eles resistiram ao Espírito Santo assim como os israelitas, vários israelitas no passado fizeram e não foram fiéis à aliança e ainda disse que eles estavam sendo traidores porque não estavam aceitando o Messias profetizado no antigo testamento, eles não estavam entendendo a própria lei a qual eles defendiam no momento do discurso amigo ouvinte, em atos 7, 11, versos 19, 38 Estevão já muda a expressão ele usa a expressão vossos pais dizendo o seguinte, que os rebeldes no passado são os pais de vocês e eles nada tem a ver comigo porque eu aceitei a Jesus como salvador quando Estevão usa a expressão vossos pais no discurso ele está pondo fim a solidariedade dele para com o seu povo porque ele tomou uma posição ao lado de Jesus ele preferiu Jesus do que ficar ao lado do seu povo na rebeldia contra Jesus amanhã amigo ouvinte vamos continuar o nosso estudo sobre a vida de Estevão e você vai ver qual foi o resultado da decisão que ele tomou ao lado de Cristo se você gostou do programa de hoje você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp acesse adv.st barra Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro é simples rápido seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas então acesse adv.st barra Rádio Novo Tempo um abraço e até o nosso próximo encontro você ouviu Lições da Bíblia apresentação Leandro Quadros